E por falar em Elias e Corinthians, o time pega no fim de semana, no sábado, à noite, em casa, o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Casa Grande se referiu a essa semana que esses jogos são super importantes, que são as mini-finais dos campeonatos de pontos corridos. Só que o Corinthians vai contar com o Jadson, meio campo que tem feito a diferença no time. A gente separou os números do Jadson, vai fazer falta no time por quê? Porque ele é o artilheiro da equipe, com seis gols nas últimas oito rodadas e treze assistências no ano. Por isso, eu faço um contato agora com o Mauro Names, que está lá no Parque Ecológico, no centro de treinamento do Corinthians. Maurão, o time fogou ontem, alegria exalando aí, depois da vitória por 3x0 no Flamengo? Exatamente, boa tarde novamente. E nem podia ser diferente, né? Vitória histórica, né? Há 13 anos o Corinthians não vencia o Flamengo lá no Maracanã. Há oito não ganhava nenhum jogo, a última vitória havia sido contra o Botafogo, quer dizer, então um ambiente muito bom por aqui, mas com esse tipo de pendência aí, né? Depois de cinco jogos de invencibilidade, né? Quatro vitórias e um empate contra o Goiás nos últimos cinco jogos, o Tite conseguiu repetir a equipe nos últimos quatro. Mas agora terá que mexer. O Cássio machucado ainda é dúvida. E o Jadson, que você mostrou os números aí, o artilheiro do time da competição, esse sim é uma ausência confirmada, porque ele está suspenso. Mas o Elias foi entrevistado do dia e veja o que ele acha sobre a ausência do Jadson e talvez do Cássio, mas principalmente do Jadson. Vamos ouvir o Elias. Não vamos lamentar, a gente tem que dar moral para aquele que vai entrar. O Tite vai optar aí por alguém, pode ser o Dodeilo, pode ser até o Hildo, pode ser até o Ralf. Então é confiar nas peças que a gente tem aqui. Pois é, naturalmente assim a gente já pensa de imediato no Danilo, seria uma substituição mais esperada. Mas realmente, como se trata de um jogo importantíssimo, né? Disputa contra o líder, o Atlético Mineiro, o Tite pode pensar em outras opções, quem sabe até atacar mais jogando em casa com o Hildo. Mas por essas e por outras, o Tite sempre soube que o campeonato é longo, que precisa de um bom elenco, é que ele continua pedindo contratações. Mas por enquanto, nada confirmado por aqui, Ivan. Fala-se agora na chegada de um volante, o René Júnior, que estava lá na equipe do Filipão na China. O Filipão liberou porque eles contrataram o Paulinho por lá, mas esse volante, se chegar ao René, também não poderia ser aproveitado logo agora de imediato. Ele está com um problema no pub, se tratando, só voltaria em agosto. Mas o que o Tite está precisando mesmo, gostaria muito, é de um bom centroavante para disputar a posição ali com o Wagner Love. Wagner que, pelo menos nos dois últimos jogos, frustrou um pouco a torcida, Ivan. Obrigado pelas suas informações, Maurão. O Mauro falou aí que o Corinthians precisava de um bom centroavante. Sabe quem garantiu? Ótimo! O bom...